Olá, tudo bem com você? Eu sou Yara Negrete do blog AulaCanto.com. Estou aqui com vocês porque nós vamos continuar com aquele assunto muito legal de alcance vocal. Só que, além disso, nós vamos fortalecer a sua voz, condicionar, dar mais brilho e, o principal, eliminar aquela tensão na garganta, que é quando a voz está colocada do jeito errado. Bom, gente, então me acompanhe até o final desse vídeo porque tem uma surpresa, um presente para você lá no final, além do áudio, com exercícios que você vai praticar. Então, vamos à prática dos exercícios. O primeiro ponto é, quando você tem alguma dificuldade com relação ao seu condicionamento, a deixar as suas cordas vocais mais fortes e preparadas para o canto, existe um exercício muito legal que você vai fazer com YAH, YAYAYA. Só que não é YAYAYA normal, tá? Nós vamos fazer um exercício em que você vai trabalhar a musculatura da língua, só que você não mexe o restante, o rosto fica paradinho. Eu vou fazer, então, para vocês verem como que funciona, tá? Meninos. Meninos. Tá? Esse é o exercício que você vai encontrar no final deste vídeo para você praticar. Ele é realmente muito bom. Vai dar muito mais brilho na sua voz e faça com um volume moderado, tá, gente? Não precisa fazer muito alto. Neste mesmo áudio, você viu como foi feito, você vai fazer também estacato. Estacato são notas curtinhas. A mesma coisa com um A, só que com um TIL, como se fosse um AN. Então, você vai fazer a mesma coisa. Depois eu não vou demonstrar novamente, porque é bem simples. Você vai fazer ele curtinho. Do mesmo jeitinho para trabalhar também a sua região abdominal, para que o diafragma fique forte e você tenha mais apoio para as notas. Então... Tá? Já trabalhando aqui embaixo. Bom, deixa eu ver o que mais que tem para te dar dicas com relação a isso, já que estamos na segunda e parte final deste apanhado geral sobre esses exercícios que você vai fazer todos os dias. Ou à tarde ou à noite. Então, é o seguinte. Vocês já ouviram falar no fry. Nós vamos usar o fry como um exercício agora. O que é muito bom para quem quer cantar também naquela técnica de drive. Então, o fry vai ser usado assim. Você vem de um grave, tá? Com a boca que usa, que é a boca fechadinha. Então... Esse exercício que você vai fazer. Depois que você fez um pouquinho, mais ou menos umas dez vezes. Tá ótimo? Uma. Você vai fazer com a boca semi-aberta. Mais esse exercício para você que é realmente muito bom. Bom, minha gente. Já que eu falei para vocês dos exercícios. O áudio está no finalzinho. Não se esqueça. Vamos falar então da surpresa que você tem. Do presente que eu tenho para você. Que é o app Aula Canto. Disponível para as plataformas Android e iOS. É um app fantástico. Você tem de cara, de presente, um free pack. Você tem ali vários exercícios muito efetivos para você melhorar o seu canto. Tem exercícios extras. Você tem vídeos explicativos destes exercícios. Tem vídeos legais com técnicas, com dicas. Tem depoimentos. Além disso, quando você vira na posição paisagem, o seu tablet ou celular. Tem um teclado virtual que vai te ajudar muito com os exercícios. Quando você faz a inscrição neste app, você já está na minha lista VIP. O que é ótimo. Bônus e presentes no futuro podem vir para você. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like que eu vou ficar muito feliz. E é claro, se tiver amigos que gostem do mesmo assunto, você pode compartilhar nas suas redes sociais também. E se você quiser deixar algum comentário, deixe porque eu vou responder com certeza. Quer saber muito mais? Inscreva-se no meu canal e a gente vai estar juntinho. Um grande beijo para você e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí